25 coisas que aprendi em 25 anos Desfruta das coisas tudo a seu tempo Ser um adulto não é assim tão divertido e é muito mais complexo do que parece A perceção das tuas inseguranças cresce contigo E conforme vais envelhecendo elas vão surgindo cada vez mais As opiniões diferentes fazem-te crescer e não perder a razão Até mesmo na tua zona de conforto vais encontrar algo falível Por isso confia no processo O silêncio é a maior forma de conseguires falar contigo e com os teus pensamentos Estar sozinho é terapêutico e não é sinónimo de solidão Por isso obriga-te a viver contigo mesmo Tem sentido de urgência para com a vida Se algo não vem até ti, vai até ao que queres O poder é uma coisa que tu determinas Tanto podes ter o poder como podes dar o teu poder a alguém Ouvir é bem mais importante do que falar Se ficas nervoso com algo é porque provavelmente vale a pena Os erros do passado são o que vão definir o que tu és hoje Por isso não te arrependas de nenhum deles Escreve sempre os teus pensamentos Por mais tontos que pareçam Nunca vais conseguir agradar toda a gente Tenta pelo menos agradar-te a ti É importante chorar E chorar não é uma fraqueza É totalmente ok Excluir as pessoas da tua vida É natural, saudável E conforme vais crescendo Tudo vai fazendo mais sentido Ser egoísta Põe-te em primeiro lugar E cuida de ti O teu corpo não define a tua presença E não vais ser lembrado por isso Apurares os teus sentidos Pode fazer de ti uma pessoa melhor Não precisas desvalorizar alguém Para elogiares o trem Aquilo que podes gostar hoje Não vai ser o que vais gostar amanhã Não te sintas hipócrita por isso Significa apenas que estás a crescer A capacidade de perdoar É algo que te fortalece E é um dos maiores bens que tu podes ter na vida A palavra sempre e nunca São apenas ilustrativas Nada é para sempre ou impossível Seres bom ou simpático Para alguém que não gostas Ou que não gosta de ti Não é hipocrisia É respeito Há coisas que só fazem sentido com o tempo E acredita Nada acontece por acaso E aí E aí E aí